Deixando de lado esta briga, algumas acusações que poderiam não ter sido feitas, eu acho que vale a pena aprofundar isso. E se existem no Senado, como disse o doutor Hélio, esses documentos do Ministério Público de Nova York e da polícia, do FBI, por que não dar uma olhada nisso? Que não são esses, senador, que não são esses que o Romulo Maia divulgou. Porque esses, eu insisto. Não, não são. Não são, eu queria deixar muito claro isso. Foi o Romulo Maia, o Romulo Maia divulgou lá e disse que são esses. Ele divulgou o documento do Celso III. Isso. Algum senador deve ter mandado para ele, porque o Celso III não pediu sigilo e mandou para algum senador. Agora veja bem, Parnuso, eu por quatro vezes fui à tribuna do Senado e disse que tinha no meu gabinete essa relação, que ela podia ser investigada. Um dia o Fernando Rodrigues, do 360, que é um amigo de longa data, me liga. Você tem mesmo esse documento? Tenho. Está à disposição de você. Nunca foram procurar. Eu ofereci em quatro discursos no plenário do Senado Federal. Havia um acordão de não aprofundar isso. Então, a tese do Celso III é que este acordo foi um acordo feito com o pessoal do PSDB para dar governabilidade ao governo do Lula. Na minha opinião, seria a primeira frente ampla de governabilidade. Por isso que eu me oponho hoje a essa história de frente ampla. Nós temos que fazer frente com gente séria, com nacionalista, que respeita o povo, que respeita o trabalho, que tem apreço pela soberania nacional. Eu me horrorizo com o que acontece paralelamente a isso tudo. Esses militares com pijama, sem pijama ou pelados, pelados de inteligência, despidos de inteligência, jogando contra o Brasil. Eu lembro, Panuzio, acho até que já comentei isso com você mesmo numa entrevista que fiz há um tempo atrás na Tertúlia. O Geisel era um autoritário, era fascista. Autoritarismo de direito é fascismo. Mas, então, ele tinha no peito um coração brasileiro. Ele defendeu a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Ele criou a Escola de Engenharia do Exército. Não existe mais isso. Nós estamos numa anomia brasileira, não tem regra. E o Judiciário e o Ministério Público querem fazer o que querem. O Moro tinha uma relação muito boa comigo. Durante oito anos que eu fui governador, ele era juiz. Fizemos algumas operações juntas. Ele me pediu para contactar o Fernando Armindo Lugo Mendes, o presidente do Paraguai, que era meu amigo pessoal, porque ele queria que o Armindo sequestrasse a fazenda do Benamar, no Paraguai, que eles tinham prendido no Brasil, para iniciar uma reforma agrária. Eu liguei para o Armindo e, no dia seguinte, num avião, foi o meu secretário de Segurança e o Sérgio Moro para o Paraguai para falar com o presidente da República. Não deu certo o sequestro da fazenda, provavelmente porque o Armindo ficou com medo dos narcotraficantes. Não avançou isso. Mas eu tinha uma boa relação com essa gente toda. Agora, o que eu vejo é que hoje eles estão vinculados a interesses que não são os brasileiros. É aquela lenda urbana que eu já me referi, provavelmente, no programa de vocês ainda. O Bolsonaro, nos Estados Unidos, vai com o Moro na sede da CIA, a CIAE, e o telefone do Moro entra no Wi-Fi automaticamente, como se ele fosse um habitual frequentador. É uma lenda urbana, mas é mais ou menos isso mesmo, a vaidade, o corporativismo, que é a manifestação política do individualismo, tomou conta disso tudo e eles passaram a agir contra o interesse do Brasil. O que essa pessoa está divulgando é um documento velho, surrado, que jornalisticamente não presta para nada. Agora, se tiver fato novo, sim. Vamos lá, vamos a eles. Cadê eles? Mas é um documento velho, surrado, que não foi suficientemente investigado. Eu disse a você que eu, na tribuna do Senado, ofereci para a imprensa esse documento por quatro, cinco vezes. Ninguém quis saber disso. E os partidos não quiseram saber disso também. Havia um acordão. Então, vamos para a tese do Celso III de novo. era o acordo da governabilidade? Não sei. Então, por isso a pergunta. Se não mudou antes, o que mudaria agora? Não, gente, ele está falando que não foi... Ele está dizendo que não foi investigado. Ele está dizendo que não foi investigado. É muito importante ver isso. Bom, senador... Principalmente desse documento que está no porão do Senado. Saber quem são os ladrões. Esse dinheiro voltou para o Brasil como investimento estrangeiro, minha filha. É uma coisa rigorosamente inaceitável. E eu acho que os ladrões de ontem, a não ser uns que já morreram de velho, eu sou um sobrevivente desse processo, estou com 80 anos, são os mesmos de hoje. São os mesmos que se esforçaram para desmoralizar a política, eleger o Bolsonaro, essa barbaridade toda. E ainda eu acho que o Brasil pode subir... Antes de desmoralizar... Eu posso dar um objetivo pra desmoralizar a desmoralizar...